Música Bonjour, sou Paulo Soares, chefe de cozinha da Le Corre Doble São Paulo. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para apresentar uma receita do frango à moda de marrengô com ovo frito. Vamos lá? Aqui eu tenho o frango, que é o ingrediente principal da nossa receita. Tem uma cebola, o alho, tomate, cogumelos, salsinha e o ovo, que vamos finalizar nossa receita com o ovo frito. Agora eu vou pegar esse frango, cortar ele em oito partes, né? Primeiro, separo coxa e sobrecoxa. Então aqui eu tenho meu frango cortado em oito pedaços. Agora eu vou fazer a técnica manchonê, que é limpar essa parte do osso do frango, né? Retirar a cartilagem, para dar uma estética ao nosso corte de frango, né? Isso valoriza e fica super elegante. Faço um pequeno corte, vou raspando o osso, né? Até visualizar todo o osso do frango e retirar a cartilagem. Agora eu vou fazer isso com as asas, a mesma técnica, né? O manchonê. Na verdade, esse nome manchonê se refere a esse corte do frango, né? Essa coxinha da asa, né? Mas utilizamos essa técnica também para as coxas do frango. Esse prato tem uma história interessante, né? Na verdade, ele surgiu em 1800, durante uma batalha do Napoleão, com o general austríaco Milá, no norte da Itália, né? Naquela época, os dois países estavam em guerra, né? Disputando o território. E depois da vitória, no campo de batalha, Napoleão estava bastante faminto. Então o chefe do Napoleão pediu para os soldados procurarem algum alimento, né? Para fazer para Napoleão, já que ele estava faminto. E a única coisa que eles encontraram na época foi uma galinha, cebola, alho, tomate e cogumelos. E foi aí que surgiu essa receita incrível, né? E aí, na verdade, se tornou um dos pratos preferidos do Napoleão. Então tem uma história interessante por trás de cada receita clássica, né? E essa é a história desse prato aqui. Agora eu vou temperar com sal e pimenta, né? O ideal é sempre jogar o sal do alto, né? Para cair espalhado. De distribuir ele de uma maneira, de uma forma homogênea, né? Pimenta do reino branca, né? O ideal para não comprometer a estética do meu frango. Bem que aqui eu vou ter um molho escuro, né? Que é o molho de tomate. Mas o ideal é isso. Pimenta do reino branca para aves, peixes e frutos do mar. Pimenta do reino preto para proteínas vermelhas, fundos escuros, tá? Só para não comprometer a estética. Porque eu tenho a manteiga clarificada. É uma manteiga que ela aguenta alta temperatura, né? O ideal para alta temperatura. Você pode trabalhar essa manteiga com a temperatura até 260 graus, porque ela não vai queimar. Por isso que ela é indicada para essas preparações mais longas, né? Vou aquecer. Já está aquecida a minha frigideira, né? Já consigo escutar um barulho, né? Uma temperatura em torno de 160 graus é o ideal. Vou fazer em dois tempos para não esfriar a minha gordura e começar a soltar água, né? Esse frango fica aqui em torno de uns 3, 4 minutos, né? Vou selar ele dos dois lados. Após eu conseguir o dourado, né? Eu vou polvilhar a farinha de trigo fazendo a técnica Sanjê. A técnica Sanjê é boa, que vai me ajudar na coloração do molho e também vai ajudar a espessar o molho, né? Vou ter um molho mais espesso. Lógico, preciso polvilhar a farinha de trigo com moderação. Não posso me empolgar e utilizar demais, porque senão vai comprometer meu molho, vai ficar um molho muito grosso, né? Não é isso que eu busco após a corrupção total do prato. Vou tirar um pouquinho mais. Esse corte já está bom. Essa é a coloração que eu busco. Eu vou retirar para colocar o restante, né? E depois eu retorno com todos os oito pedaços e vou fazer a técnica Sanjê, que é essa que eu falei para vocês, que é polvilhar a farinha de trigo nessa proteína, né? Agora eu vou retirar o excesso de gordura da minha frigideira, né? Vou polvilhar a farinha, né? Fazer a técnica que eu já falei para vocês, que é o Sanjê. Vou voltar com esse frango aqui para a frigideira. Só para criar uma crosta maior, né? Uma crosta maior. A farinha vai me ajudar a obter essa crosta maior, né? Só até polvilhar um pouco mais. Então é isso. Está bom. Deixar reservado aqui por enquanto. Vou cortar os meus legumes, né? Enquanto isso. E vou voltar com esse frango para a panela. Finalizar. Vou cortar a cebola, né? Cebola Cizelê. Dessa técnica aqui. Dessa técnica aqui. Corto ela em lâminas, né? E agora sim. E finalizo cortando ela em cubos pequenos. Cebola. Cebola. Cotada. Alho. O alho, eu corto o achê. O achê é picado em francês. Para quem não conhece o idioma, né? Não fala. O alho picado, né? Está bom. Começo com o azeite de oliva. Cebola. Vou dar uma leve refogada nessa cebola, né? O que chamamos de suar. Só quando ela começar a soltar a água, né? O líquido. Aí eu interrompo o refogado, né? Eu não quero um refogado com coloração. Está bom. Acrescento o alho. Deixar o fogo aqui super baixo. Enquanto isso, vou cortar o tomate. O tomate já está sem pele e sem semente. Cortar ele em cubinhos, né? O que chamamos de tomate com cacê. E vou também adicionar a minha panela. Agora, nesse momento, eu posso retornar com o meu frango para essa panela, né? Vou transferir. Vou dar uma ligeira refogada, né? Com o alho, a cebola. Isso já vai me trazer mais sabor. E aqui, como eu utilizei duas panelas, eu não quero perder o sabor que está nessa primeira, no qual eu selei o frango, né? Então, eu deglaço essa panela, né? Com um pouco de líquido. Aqui, no caso, como eu vou utilizar vinho na receita, eu deglaço com vinho. Só vou aquecer essa panela aqui com esse líquido, né? Para conseguir extrair o máximo possível de sabor, né? Depois, eu vou pegar o líquido dessa panela e transferir. Transferir para essa outra grande, onde está o frango, né? Agora, eu vou adicionar o conhaque nessa panela aqui, né? Ainda está com um pouco de umidade, então, eu quero flambar, né? Quero flambar, quero que o álcool evapore. Então, posso até pôr um pouco de fogo na panela, é proposital, tá? Preciso queimar o álcool, né? Preciso que o álcool evapore. E a maneira de evaporar esse álcool, realmente, é queimando. Dependendo da panela, se vocês, caso, utilizem uma panela baixa, nem precisa pôr fogo diretamente, né? Normalmente, já a própria temperatura da panela, já faz com que o álcool pegue fogo, né? Agora, eu vou transferir essa deglaçagem aqui, que eu fiz nessa panela. O álcool do conhaque já evaporou. Adiciono o restante do vinho. Agora, eu vou abaixar um pouco o fogo, né? Já que eu estou utilizando o elemento ácido no ácido da minha receita, então, eu preciso que evapore assim, com fogo baixo, né? Delicadamente. Vou esperar reduzir 50% desse líquido e vou adicionar os tomates. já reduziu 50% do volume aqui do líquido, né? Agora, sim, posso acrescentar os tomates. um pouco de extrato de tomates. Isso vai fazer com que o meu molho fique com a cor mais bonita, né? Um vermelho mais intenso. Um pouco de extrato. Mexo bem para envolver. Agora, acrescento o caldo de legumes, né? Até cobrir a... cobrir o frango, né? A minha proteína. Vou colocar um papel manteiga sobre esse frango aqui. Esse papel manteiga, a função dele é reter um pouco mais o calor e ajudar... ajudar na cocção, né? Agora, eu vou tampar com... tampar a panela e levar ao forno de 30 a 40 minutos, tá? Após esse período, esses 30 a 40 minutos, vou espetar... espetar uma faquinha ou uma agulha e verificar a cocção do mesmo. Já se passaram os 40 minutos, né? Agora, vou verificar o cozimento do... do frango. Está cozido, né? Já atingiu a cocção... a cocção ideal. Agora, eu ainda vou precisar adicionar essa receita aos cogumelos, né? Então, vou deixar aqui, transferir pra cá, deixar o fogo baixinho. Vou cortar os cogumelos, dar uma leve salteada na manteiga clarificada, né? Pra buscar... Quero buscar uma cor e uma textura legal. E vou adicionar ao frango. O cogumelo retira o cabinho. A pele é do mesmo. Vou cortar ele em quatro partes, né? O que chamamos de cartier. E aí manteiga. Poderia ser azeite, tá? Mas aqui vocês estão utilizando manteiga. Tempere com sal e pimenta. eu vou dar uma leve salteada. Enquanto isso, então, enquanto o meu cogumelo está sendo salteado, eu vou cortar a salsinha. Cortar ela cheia, né? Fica picada. Para essa preparação, cortada assim já é o ideal, né? Se eu fosse utilizar essa salsinha para finalizar um prato, né? Aí sim, eu cortaria ela menor e secaria. Utilizaria um pano de cozinha, o mesmo papel toalha e retiraria todo o excesso de umidade da mesma, né? Mas aqui, a salsinha vai entrar, vai ter contato com o molho, então não precisa secar. Os meus cogumelos já estarão ligeiramente dourados, né? agora vou adicionar aqui a minha panela, vou retirar o papel manteiga, não precisa mais do mesmo. Vou acrescentar os cogumelos e vou cozinhar por mais 10 minutos, em torno de 10 minutinhos. Dou uma leve mexida para ele ficar em contato com o molho, né? O meu molho já está ficando espesso. Bom, o tomate, né? A pulpa do tomate e o sanger que eu fiz no início da preparação aqui na... nos cortes de frango, né? Isso ajuda a espessar o meu molho, né? E agora é isso, cozinhar por mais uns 10 minutos para passar o sabor do cogumelo para o frango. Agora eu vou avaliar a coxão do cogumelo, né? Como está? Meu frango já estava cozido. Bom, já está super macio, né? Agora, vou pensar em finalizar o prato. Agora eu vou fazer os ovos fritos, né? Faço na manteiga. Foguinho baixo, eu não quero uma gordura muito quente para não... não deixar o meu ovo com aspecto feio, né? Aqueço um pouco a minha gordura, a manteiga. como eu estou com a... com fogo baixo, né? Minha gordura não está tão quente, então coloco o primeiro ovo, espero ele meio que solidificar um pouco para mim colocar o segundo, né? Só para não juntar os dois, né? Agora sim, posso colocar o outro ao lado. pego com um pouco de sal também. Um pouquinho de pimenta do reino branca, eu gosto de usar pimenta do reino em quase tudo. Dou uma inclinada na frigideira, pego um pouco de manteiga, né? Da gordura e vou colocando só mesmo sobre a clara, né? Eu quero esse ovo com a gema mole. mas preciso solidificar a clara. Então, toma esse cuidado. Estou colocando, escorregando a manteiga só mesmo na parte da clara do ovo, né? Esse primeiro aqui, que eu pus primeiro, está quase pronto, eu já vou retirar. Com cuidado, né? A gema está super molinha, não quero estourar. esse outro, pus aqui na frigideira por último, né? Ainda precisa um pouco de cocção. Já deu. Vou retirar. Eu quero uma apresentação elegante, então eu posso cortar, né? Cortar e retirar a parte da clara. E agora sim, chegou o momento de montar o nosso prato, né? Na verdade, o prato preferido do Napoleão Bonaparte esquecendo de um ingrediente, né? Às vezes acontece isso em cozinha. A salsinha. A salsinha é uma dica. Coloco no último momento, né? Eu quero o frescor da da ervas aqui, né? No caso da salsinha e a clorofila. Bastante presente, por isso que coloco no último momento, tá? Só vou dar uma mexida e agora sim. Vamos finalizar. fazer a montagem. Ele é um prato na verdade bastante caldoso, né? Mas eu procuro distribuir bem aqui pra também não ficar em excesso, né? Gorgumelos. Usar rotos diferentes no prato. Um pedaço do peito, um pedaço de coxa e um pedaço da sobrecoxa. procuro valorizar essa parte desse corte da coxa, né? No qual foi feito o machonê. Eu acho elegante. agora ovo sobre e finalizo com os brotinhos, né? Aqui eu tenho os brotinhos, então eu vou utilizar que vai deixar meu prato, o acabamento do meu prato mais elegante. ou em casa, caso vocês não tenham os brotinhos, aqui estou utilizando um broto de coentro, vocês podem finalizar com um pouco de salsinha picada também, tá? Seque broto não é uma coisa, digamos, se contra com certa facilidade em todas as cidades do Brasil, né? Está pronto o nosso frango, a moda marrengor, o prato preferido do Napoleão Bonaparte, tá? Então é isso. Bon apetit, bienvenu, alemão le cordon bleu. No próximo episódio, nosso chefe ensinará mais uma deliciosa receita. Não perca. Merci? 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 Merci?